Sou Nascida Vim parar na cidade, mas eu não perdi o amor O cavalo e vaquejada, essa é minha paixão Quando eu entro na pista é pra botar o gol no chão Sou vaqueira apaixonada Montada em meu cavalo, não quero saber de nada Sou vaqueira apaixonada Deusa morena do porró, rainha das vaquejadas Sou vaqueira apaixonada Montada em meu cavalo, não quero saber de nada Sou vaqueira apaixonada A minha porteira manda a boia vaqueira Tá preparada